Então é isso aí pessoal, aqui vai ser a caixa d'água Caixa d'água, né, pra alguns que não sabem Ali embaixo eu vou cavar a fossa ali E eu queria agradecer também A Germante Do loteamento Amanhecer da Serra Por estar nos ajudando aqui com a mão de obra dessa máquina Ele, contei a história a ele, ele abraçou a causa E agora eles estão aqui fazendo essa escavação Muito obrigado aí Loteamento Amanhecer da Serra Tamo junto pessoal, muito obrigado Quem quiser adquirir seu terreno e seu loteamento É só vocês procurarem Germando Aqui na cidade de Serra Talhada Muito obrigado mais uma vez aí Então é isso aí, já está cavado A cisterna E eu vou tirar algumas dúvidas de vocês pessoal É, do último vídeo que eu fiz Encerrando as doações Então tem muitas pessoas que não entenderam Tem muitas pessoas que pensam que a casa vai ficar desse jeito Não, a casa vai ficar pronta Vai ter alpendre na frente É, vai ter radia ali Vai ter janela na cozinha Janela na sala Né, que nem vocês pediram E é isso aí Cristina está aí, ó De boa Né, vamos fazer um vídeo aqui agradecendo o pessoal Cristina Gostei mais bloco pra fazer a A cisterna, né Tem a fossa também Que eu cavei a fossa Mandei cavar Fechar as estacas aqui Já está fechando as estacas Vai fazer o radia em cima Fechando o caixão Né Então é isso aí Está na luta, né, Kim? Verdade Kim Ih pessoal, também vai ser cercado o terreno dele Vai ser todo cercado Já cavou os buracos Agora vamos plantar as estacas Pra fechar Toda no arame Pra ficar bem tranquilo aqui, ó Olha os buracos aqui, ó E é isso aí O menino está aqui Trabalhando Emocionante Demais Hum Demais É só alegria, né Vamos ali Agradecer ao pessoal Bora Ficar de bastação Porque a pintura está grande A pintura está grande Serra talhada Quando eu passar ali, pessoal Vou filmar ali o loteamento De Germando, né É Loteamento Amanhecer Da Serra É show Então é isso aí, pessoal A gente está aqui No loteamento Amanhecer da Serra Um loteamento Que está abrindo aqui Em Serra Talhada Um novo loteamento De vendas de terreno E eu queria falar Com um dos encarregados Aqui da obra É Germando, né É Germando É Esse loteamento aqui De vocês aqui Que vocês estão Fazendo essa limpeza Fazendo essa terraplanagem É Já está em Em fase de vendas, não? Não, ainda não Primeiro a gente vai fazer Está fazendo o trabalho De terraplanagem, né De planinha na terra Trabalho de terraplanagem, né Mas eu creio que Nesses 4, 5 meses A gente está lançando A primeira etapa Do Das vendas Do loteamento Certo Loteamento Amanhecer da Serra Vai ser um loteamento Com Uma média de 1.300 lotes Lote 8 por 20 E vai ser Todo pavimentado Já está todo legalizado Prefeitura Meio ambiente Todas as Tudo que tinha que Legalizar Já está legalizado Está entendendo? Com registro E aí nós estamos Primeiro trabalhando Preparando a terra Para depois começar a vender Só que é vender Quando tiver tudo Do jeito mesmo Então é isso aí, pessoal Logo, logo, né Nesses 5 meses vai sair, né A nota oficial, né Verdade Então a gente Fica aí no aguardo Então daqui a uns 4, 5 meses Vocês vão ver Vai sair tudo Nos diários de Serra Talhada Tudo, né É jornal É rádio, né É e toda a imprensa Em toda a imprensa Nós vamos fazer uma mídia Quando for lançar E avisar todo mundo É isso aí, pessoal Bom dia para vocês aí Fiquem com Deus Bom dia, pessoal Bom dia Hoje é terça-feira, né A gente já está aqui Na obra de Kim Dando uma força aqui Para o menino fechar as estacas As colunas, né E fazer o radiê Para que a gente Faça a empena E cubra a casa Logo, logo Se Deus quiser Vai estar coberta essa casa E eu queria tirar Alguma dúvida de vocês Sobre o último vídeo Que eu coloquei do casal Encerrando As doações Da casa Então, pessoal O dinheiro que tem em caixa Vai dar para terminar a casa Aí se vocês quiserem Comprar móveis para ele Doar móveis É outra coisa Eu falei a parte da casa Então a gente vai Terminar a casa Concluir a casa Não vai ficar desse jeito Entendeu? Vamos cercar o terreno deles Já cavemos Já cavemos aí A fósse E a cisterna Que vai ter Na casa Vamos colocar um sistema De bomba Jogando para cima De uma caixa Para que a caixa Alimente água Na casa deles Tá? Vai ter energia também É só a gente Terminar a casa Para a gente fazer O pedido de energia Já tem posto Aqui perto Vizinho aqui É só pedir a ligação Que a Selva Vem e faz a ligação Tá? Tirando as dúvidas De vocês E eu queria fazer Uns agradecimentos Aí a vocês João de Buritizal Cem reais Muito obrigado Deus abençoe você Expedito Tagino Conhecido como Didi Cem reais Muito obrigado Dona Alaide Do Japão Ela fez outra doação Também A outras pessoas E doou Trezentos reais Muito obrigado Deus abençoe E Bill Vaqueiro Lá de Bonomo Mandou vinte reais Para vocês Muito obrigado Valeu Abençoe Bill Vaqueiro Então pessoal É isso aí Quem eu não falei Nos vídeos Quiser vir aqui No meu WhatsApp Vem tirar as dúvidas No meu WhatsApp Tá? Eu deixo meu número aí Já para vocês Caso preciso Muitas pessoas Procuram por outros fins Mas Esse número aí É justamente Para as doações Das pessoas Que a gente coloca em vídeo Precisando de ajuda E outras pessoas Eu queria também Falar um pouco Eu vejo alguns comentários Aí Eu peço desculpa a vocês Eu não estou conseguindo ler Todos os comentários São muitos comentários Eu tenho muita coisa para fazer E não tenho condições De ler E eu peço desculpa a vocês De eu não poder ler E responder todos os comentários A vontade de responder Era grande Mas Não estou conseguindo Além de eu ajudar as pessoas Tem esse canal E eu tenho minhas coisas Particulares Como eu já falei Em outros vídeos aí Então E outra pessoal Tem umas pessoas Que perguntam Como é que pode Você dar um dislike Num vídeo desse É um vídeo desse Que as pessoas precisam E tal Sabe por que Essas pessoas Dão dislike Eu vou dizer a vocês Isso aí São pessoas Invejosas Não podem ver Ninguém ganhando nada Não podem ver O próximo bem Não gostam de ver A felicidade de ninguém Isso aí São pessoas Que Nunca passaram Fome Nunca passaram Necessidade Não sabem O que é sofrimento Então Pessoas desse tipo aí É que Dá um dislike Nos vídeos Que a gente coloca Certo? Então nem Jesus Cristo Agradou a todo mundo Quem somos nós Quem sou eu Para agradar A todo mundo Então Fica a dica Para vocês Eu Nas minhas orações Tanto essas pessoas Que gostam De ver o bem do próximo Está em minhas orações E como vocês Principalmente Que gostam de ver O bem do próximo Essas pessoas Que não gostam De ver o bem do próximo É pessoas Fracas É pessoas que Nunca sofreram na vida Não sabem o que é dificuldade Pessoal Porque só sabem o que é dificuldade Só sabem Amanhecer um dia E um filho pedir um pão E não ter para comer Quem passa Por isso que muita gente Aí critica Porque nunca passaram Necessidade E eu estou aqui Orando por vocês todos Aí Eu estou aqui Não só em pró De quem dá um dislike Mas em pró de vocês Também que Que dá dislike Que dá like Para a gente Certo? Então muito obrigado A todos vocês Se Deus quiser Logo logo A gente vai concluir A casa deles Quem quiser fazer doação No final da casa Para comprar alguns móveis Para eles A gente fica feliz É de bom A gente vai fazer De bom proveito E comprar E entregar para eles Se vocês acharem Que eles merecem Bem Se não Aí fica a critério De vocês Doadores Do canal Reforma Aqui Porque se não fosse Por vocês Esse canal Não teria Ido Tão longe Que nem está indo Então a gente Estamos sendo reconhecidos Por muitos lugares Muitos países E fora Muitas pessoas Quase 80 mil inscritos Não é brincadeira E outra Pessoal Eu nunca vou esquecer De duas críticas Que eu sofri Nesse canal Uma foi Que meu canal Uma pessoa me disse Que meu canal Não crescia Porque eu falava Demais em Deus E eu não parei De falar nele não E o canal está aí Cada dia que passa Vai crescendo mais ainda Entendeu? Isso aí é Deus Que diz Ele faz esse tipo De crítica Mas ele não sabe Porque o Todo-Poderoso É eu E é ele 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 é quem faz Por onde as coisas Andar Né? Do jeito que ele quer Do jeito que ele acha Que é certo E outra crítica Foi que Meu canal Não crescia Porque eu não sabia Falar Eu era analfabeto Não sabia falar Né? Olha o que Deus Está fazendo nesse canal Olha o tanto de gente Olha o tanto de pessoas Que a gente está tirando De situações precárias Olha o tanto de gente Que a gente está fazendo feliz Estamos mostrando amor Ao próximo Carinho E a humildade De chegar nessas pessoas Né? E abraçar eles Ajudar eles Então pessoal Primeiramente Deus Muito obrigado E segundo a vocês Que faz esse trabalho Maravilhoso Que é apoiar O canal Reforma aqui Tanto em orações Como em ajuda financeira Então Fiquem com Deus Muito obrigado Valeu gente Quero só agradecer a vocês Que fizeram essa bênção Para nós Porque se não fosse vocês Acho que nós não estávamos aqui Hoje não E esse cara aqui Vocês são uns abençoados De Deus É verdade E agradecer A todos meus amigos A Anen A Carlão Que está aí hoje Cleitinho Menininho Os caras que vinham É tudo aí Fazer essa bênção Para eu também Porque se fosse para pagar O Pablo não tinha dinheiro Para pagar uns homens Desses aí não É verdade Não é? É Tem muita gente que pergunta Pessoal né Se você Se a gente for Pagar assim A mão de obra De uma casa dessa hoje É em torno de uns Dez mil reais Só a mão de obra né Se for Se for uma coisa simples né A Mansa também Ajudar nós aí É A ver Duas vezes A agradecer a ele também O pai de Cleitinho né O pai de Menininho né E a gente agradece também O Elio também Agradecer a todos A ele aí Que vieram me ajudar E vai vir mais Com fé em Deus Pessoal Muito obrigado Fiquem todos com Deus Qualquer dúvida Que vocês quiserem tirar Vocês podem tirar Entendeu? Vocês Se eu não responder lá no No canal Vocês vem no meu No meu WhatsApp Que eu estou tirando As dúvidas de vocês tá Agora sim Que venha Coisas Que venha A somar né Porque muita gente Tá me procurando aí Que não é pra somar não Viu pessoal É pra se aproveitar E não vai dar certo não Agradecer o vizinho também Que procurou o Clebis aí De nossa situação lá Se não fosse ele também Será de nós né Perfeitamente Agradecer muito a ele Caba de Deus mesmo Esse vídeo aqui Tá nesse cenário aqui né Porque fica na sombra né E já virou rotina aqui Da gente fazer vídeo Aqui debaixo desse pé de pau Nesse mesmo lugarzinho aqui E a gente Agradeço a todos vocês aí Fica com Deus pessoal Fazer que nem Tiringa Mete o dedo no canal do cara Que ele merece Eita É isso aí Valeu gente Tchau